Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a operação da Cruzeiro do Sul Educacional, a operação de ensino superior, grupo com tradição, grande porte e qualidade no ensino reconhecido, a motivação da entrada no ativo explicada no primeiro trimestre de 2023, um vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, todos os vídeos, na verdade, do passado aqui embaixo na descrição, como sempre, trimestre muito alinhado e sem muito a explorar, tese que segue. Estrutura acionária na sequência e na tela, apenas FYI, apenas para dar uma ideia de como é que é organizado. Na sequência, evolução do preço desde a última análise, está ainda patinando e com forte desconto, e aqui vale uma demonstração da irracionalidade do mercado no que tange a operação. O IPO completando três anos no trimestre, a evolução da operação na tela desde então, a gente vê a base de alunos ali com a evolução robusta desde o IPO, a receita líquida com crescimento analisado de 13%, certo? Um CAGR analisado ali de 13%, ou seja, todo ano crescendo nos últimos três anos, 13%, 13%, 13% na média. O EBITDA com 16% de crescimento analisado, o que indica um ganho contínuo de eficiência operacional, uma melhoria contínua na margem. E o lucro líquido com 33% de ganho analisado, que indica melhoria na lucratividade com múltiplos sobre o faturamento. E ainda assim, o preço hoje do ativo versus o preço do período com os dados de 2021, com queda de 61,6% aproximadamente. O que é zero, 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 não tem qualquer sentido, não tem nenhum racional nesse besteiro aqui. Então, claramente, um descasamento da realidade com a visão do mercado, uma questão aqui de aguardar a volta ao mundo real. A análise aqui, super tranquila, mais um acompanhamento da operação que entrega consistentemente um ótimo resultado. A gente começa com os destaques não financeiros na tela, indo direto para as áreas de presencial e digital. E aqui a gente tem uma confirmação bem interessante da dinâmica operacional. A evolução do presencial na tela, para dar um pouco mais de cor, a gente vê justamente a confirmação histórica e desde o APU do que a gente tinha comentado no quarto trimestre de 2023, certo? Tanto no presencial como no digital, que vai vir na sequência, o foco não é a expansão da rentabilidade por aluno, ou seja, o ticket médio, o foco é na expansão da base, então ganho no volume, não na margem, diferente dos outros dois ativos do portfólio, como Cogna e Edux. Na sequência a gente já tem a evolução do digital, que mostra basicamente a mesma coisa, com algum nível de volatilidade ali na evolução do ticket médio, para o pause aí na tela, sem muito a explorar, mas basicamente ali a crescimento da base de alunos, sem tanto crescimento no ticket médio, aí com um pouco mais de volatilidade, mas basicamente uma instabilidade durante o período. A receita líquida, com um crescimento de 15% ano contra ano, maiores aberturas na tela, para a informação, para quem quiser pegar cada uma das áreas, aí tem a abertura. Na sequência a gente tem a evolução do EBITDA, ajustado, com um crescimento de 20% ano contra ano, com melhoria na margem novamente, indo a 32,1% versus 30,7% do mesmo período no passado. A abertura do lucro líquido, a ponte aí do lucro líquido. E aí se você pegar o ajustado ou o não ajustado, você vê que tem forte evolução versus o mesmo período no passado, então muito positivo, um crescimento consistente, contínuo do lucro líquido, aqui com um pouco mais de agressividade. Fechando com forte geração de caixa operacional no trimestre, o pré-capex, pré-investimentos com um crescimento de 22,4%, versus o mesmo período no passado, e o pós-capex, o pós-investimento, com um crescimento de 18,8% ano contra ano, ainda assim muito robusto em níveis muito fortes. Confirmando aí que o dreno de caixa pontual no quarto trimestre era justamente pontual por aquele não recorrente no capital de giro, como comentado, a gente tem um retorno aí à normalidade em níveis fortes de geração de caixa, zero preocupado com a operação. Resultado muito positivo, discrepância absurda no preço, não exige muita explicação. A alavancagem para fechar aqui com redução, agora em 1,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o EBITDA pré-IFRS, vale levar em conta a sazonalidade, então o comparativo aqui deveria ser feito versus o período anterior, ou mesmo período no passado, mas a gente tem aí de qualquer forma a redução, independente de como você compare. Está muito alinhada e positiva a alavancagem. A minha posição está aqui do lado, a gente teve início da posição em junho do ano passado. A operação, muito bem, está especialmente no que tange margem EBITDA lucratividade, alavancagem baixa, boa qualidade acadêmica e reconhecimento, com o preço do ativo fora da realidade, muito mais por influência do receio do mercado com o setor do que propriamente racionalidade. Dúvida! Dúvidou sempre no Instagram, arroba o investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa, opera com medo de detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão! Obrigado, galera, beijão!